Mais uma grande oportunidade para quem deseja cursar o ensino superior com desconto na mensalidade. Vem aí o vestibular social da Univale, que nas edições passadas beneficiaram mais de 200 pessoas, como a Dáfila e a Cíntia, que estão realizando o sonho da graduação. Nossa senhora, foi um sonho realizado, até porque eu estava na formatura do ensino médio, no terceiro ano, eu recebi o e-mail, chorei muito porque eu jurava que eu não ia conseguir. E graças a Deus, consegui e estou fazendo agora o curso, Medicina Veterinária. Eu estava olhando o site da Univale mesmo, consultando alguns cursos, e aí eu vi a propaganda do vestibular social. E foi então que eu decidi fazer, tentar, porque eu não conseguiria arcar com o curso da faculdade inteira. Então, eu vi uma possibilidade de conseguir nem que seja 50% da bolsa. As bolsas de 50% e 100% são oferecidas pelo Programa de Bolsa de Demanda Institucional, de acordo com a avaliação socioeconômica. E as provas acontecem nos dias 25 e 26 de junho. O vestibular é apenas para quem deseja começar um dos 23 cursos disponíveis. As inscrições estão abertas até o dia 23 de junho e os interessados devem acessar o site univale.br. Os aprovados na prova do vestibular social, eles irão receber um link de pré-inscrição, munido com, nesse link, que vai, consiste no formulário de avaliação socioeconômica. Os estudantes fazendo essa inscrição, é feita a lista dos aprovados e interessados. Vai ser publicado no site da Univale, a lista de todos os alunos. E vai ser também, lá nessa lista, vai estar o horário e data das nossas entrevistas. Essa entrevista, ela é a entrevista social, né? Ela consiste na apresentação do formulário de avaliação socioeconômica, que vai estar no site da Univale, que vai também estar no anexo do edital. E lá, os alunos têm que apresentar, no ato da entrevista, este formulário preenchido e xerox da documentação comprobatória.